Auto Shopping Curitiba O maior shopping de carros da cidade Olha, um grande diferencial aqui do Auto Shopping Curitiba é assim Eles abrem todos os dias, tem uma variedade bem bacana de lojas Mais de mil ofertas em carros nacionais importados pra você, cliente Shop Tour Aqui tem absoluto Auto Shopping, te oferta aqui, ó Essa máquina, né? É uma Triton, é uma L200 HPE É linda, gente, é uma 2010 completônia Câmbio mecânico 4x4, olha, de 98, 800 por 95, 800 Vem conferir de perto, tem absoluto Auto Shopping Olha só que bela oferta pra você, Nihon Veículos aqui do Auto Shopping Curitiba Esse Fox é um Prime, gente, esse prato é um 2010 Completo, uma bela de uma máquina, olha só De 39,800 por 38,800, hein? Desconto pra você, cliente Shop Tour Olha, pra encerrar, eu vou te mostrar essa grande oferta Que tá te esperando aqui na Rota 8 O Veículos no Auto Shopping Curitiba, um Cross Fox 2009 Lindo esse preto, viu, gente? Carro de único dono Pouco rodado e, olha, periciado esse carro 38,900 é uma bela oferta pra você, cliente Shop Tour Eu te falo, é muito fácil você chegar por aqui Auto Shopping Curitiba, tá aqui no bairro Tarumã, do ladinho do viaduto Em plena aqui, a BR-116 Eles abrem todos os dias, são mais de mil ofertas pra você Facilidade de negociação, com ou sem entrada Excelentes taxas de financiamento Vem comprar seu carro, Auto Shopping Curitiba, corre pra cá Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau